Música Meu vídeo, você foi muito inteligente convencendo aquele senhor para a gente entrar na piscina Sim, graças a você podemos esfriar os nossos bombons Ah, o que eu não faria pelos meus amigos? Ei! O que estão fazendo na minha piscina? Não se preocupem meus amigos, vamos conseguir um lugar para esfriar nossos bombons Eu acho que você disse isso oito vezes seguidas Infelizmente meu vídeo, é verdade, acabou Isso não vai ficar assim, porque eu acabei de lembrar de uma piscina E ela está aqui Então eu acho que você já sabe Boia de calhão! A piscina fecha agora A piscina fecha agora A piscina fecha agora A piscina fecha agora A piscina fecha agora